Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Tomás e hoje é um dia muito especial porque hoje é dia de passeio oficial da Jet Tours. Nosso rolê de hoje vai ser pela Baía da Babitonga, a maior baía navegável de Santa Catarina. É isso aí, talvez não tenhamos aquele dia perfeito de sol, mas a temperatura está boa, está quente, o mar está legal para navegar e o que importa é que a galera está toda animada aí. É isso aí! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então saindo agora os três editórios que estão pra Ciclo Luzul, então vamos indo lá pro Comidouro, passeio pra Panchacho. 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 É isso aí, mais um passeio da Jet Tours realizado com sucesso. Conhecemos hoje belos lugares na nossa linda Bahia da Babitonga. Quero agradecer de coração a todos que estiveram presentes, a você que está nos assistindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!